É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão O digo beat que falou, hoje é só catucada A trezentos por hora na buceta das cavala A trezentos por hora na buceta das cavala Vá tocada, vá tocada A trezentos por hora na buceta das cavala Vá tocada, vá tocada, vá tocada A trezentos por hora na buceta das cavala A trezentos por hora na buceta das cavala Há 300 por hora, tá com sedada as cavala Digo o beat que falou, hoje é só pra cacada Há 300 por hora, tá com sedada as cavala Digo o beat ele te pega, te empurra a pica Sobe, trava, firma e que delícia Sobe, trava, firma e que delícia Toma gola, toma pica, toma gola Digo o beat, vai comer tua pica Digo o beat que falou, hoje é só cacada Há 300 por hora, na buceta das cavala Há 300 por hora, na buceta das cavala Vá tocada Vá tocada Há 300 por hora, na buceta das cavala Há 300 por hora, na buceta das cavala Digo o beat que falou, hoje é só cacada Há 300 por hora, na buceta das cavala Digo o beat ele te pega, te empurra a pica Sobe, trava, firma e que delícia Sobe, trava, firma e que delícia Toma gola, toma pica, toma gola Digo o beat, vai comer tua periquita 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 Digo o beat, vai comer tua periquita